E aí pescador, tudo bem com você? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Pesca Tupi. Eu estou aqui em casa, mas para mostrar para você que chegou mais um presentinho para o canal. Dessa vez dos nossos amigos da Jigmax, que mexe com Jighead, iscas softs e muito mais. Nós vamos abrir aqui agora para ver o que tem dentro. Obrigado ao pessoal da Jigmax, os contatos deles vão estar aqui embaixo para você ligar, fazer o seu pedido. Para você que gosta de pescar traíra, gosta de pescar dourado e principalmente roubá-lo e os peixes de água salgada. Ok? Muito obrigado, confere com a gente. Que maravilha! Olha quanta isca! Eu vou filmar mais pertinho para vocês aqui, mas eu estou muito curioso, então deixa eu ir abrindo aqui. Vocês olhem comigo, tem camarão, tem um shedzinho, imitam as manjubinhas, shed, ó, muito, ó, aqui ó, tem literalmente as manjubinhas. Quanta coisa! Muito obrigado! Tem até uma isca artificial da Probeiros. Ó, vamos abrir aqui. Mais uma linda isca. Maravilha! Vamos continuar a nossa abertura do pacote. Camarão, várias cores, para a gente fazer nossas pescarias aí. E muitos Jigheads. Vamos abrir aqui para ver. Ó, que maravilha! Olha, olha o tamanho dos Jigs. Ó, o carinho deles, tudo alinhadinho, tudo muito bem feitinho. Jig de todos os tamanhos. Ó, no anzol Offset. Para quem não conhece o anzol Offset, é esse que tem uma curvinha logo depois do alhau dele aqui, ó. Para colocar a isca, para fazer uma isca anti-enrosco. Muito bacana, muito obrigado. Ó, achei aqui no meio alguns anzóis Offset lastreado. O lastreado é quando ele tem o peso, um chumbo, aqui embaixo. Porque na hora que você coloca a isca, ou o shed, ou o camarão, essa parte vai ficar para baixo e a tendência é que passe nas gaiadas e não agarre. Ok? E isso é muito importante. Muito obrigado ao pessoal da Jig Max, ao Max, à Vitória, que estão aí na batalha para divulgar o seu trabalho, para divulgar o seu produto. Vou filmar mais de pertinho aqui. Acompanhe aí, aproveitando. Dê seu like. Dê uma força para o pessoal da Jig Max, que está apoiando o canal. Se for comprar o Jig, se for comprar o shed, o camarão, dê preferência para eles. Eles enviam para todo o Brasil, inclusive para o exterior. Olhe as condições deles, o preço, o material. Eu garanto que é de primeira qualidade. Então, fique aí com as imagens. Aproveite, se inscreva no canal, dê seu like. Comente aí embaixo. E se você quer divulgar o seu produto aqui no canal, entre em contato com a gente. Faça como a Jig Max, como a Flutuá, Boias para Pesca, que está entrando na parceria com a gente agora também. Faça como as Iscas Moriá, que está sempre com a gente, nos apoiando, enviando o seu material para a gente. E 77 Sports BR, que forneceu essa linda camisa para a gente. Confira a qualidade do produto da Jig Max. Vamos lá! Música 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 Música